Aí pessoal, mais uma vez aqui, segundo vídeo aqui no mesmo dia Tá mostrando vocês aqui ó, essa caixa d'água de 5.000 litros, tá pessoal? Caixa d'água de 5.000 litros, ela é bem mais alta do que eu, alguns centímetros aí, quase meio metro Mas aí está a caixa d'água pessoal, vou tá mostrando a marca, né, não sei se ela é boa É arte caixa, tá? Então vou deixar aqui E se for boa, daqui a mais alguns tempos eu vou estar falando sobre ela Aqui tem a forma de instalar, a data de fabricação, tá? Foi no mês 6, tá? Acabou de fabricar essa caixa d'água, tá bom? Caixa zerada literalmente, material muito, muito resistente, tá pessoal? Aqui são os inzoporços para poder fazer a laje, a caixa, tá? Aqui está as lajes, né? Ferragem um pouco alta, tem um reforço bom, ok? Aqui está o suporte da caixa d'água pessoal É dois metros quadrados, tá? E vai subir três metros de altura Nessa altura aqui nós vamos fazer uma vica para poder amarrar Nós colocamos uma amarração dessa embaixo E cada furação, segundo o nosso mestre de obra aqui Diz que dois metros e meio é o suficiente cada furação para poder suportar essa caixa d'água Com fé em Deus vai dar certo Tá? Então estou passando a informação que me passaram Bom, e aqui está, nós vamos estar fazendo aí as amarração, né? Das colunas na altura da porta Isso aqui já vamos usar como um depósito, tá pessoal? Bacana aí para a gente estar usando no dia a dia Como depósito aí de material e ferramentas Aí está Bem bacana Então é isso aí pessoal, está aqui a caixa d'água Eu vou fazer de tudo para que no dia do vídeo Vou fazer um vídeo para poder mostrar a gente assentando essa caixa d'água em cima, tá? Então se você tiver curiosidade é bom que você vai estar acompanhando isso daí Vou tentar subir para mim ver essa caixa d'água dentro Aí está a caixa d'água pessoal A tampa está lá dentro, ok? É bacana, viu? A caixa d'água parece que é bem, bem Com altíssima qualidade Ok? Ela deu uma entortada aqui, acho que é por causa do sol, né? Mas quando ela estiver cheia de água Ela vai se delatar ao espaço correto Tá bom? Então pessoal, vamos ficar aí para a próxima A gente vai conversando Vamos estar mostrando mais detalhes Ali está a obra da casa Vou fazer um vídeo mostrando essa obra dessa casa daqui a pouco, tá bom? Obrigado pela visita Gostaria muito que você se inscrevesse no canal Se não é inscrito para acompanhar o processo dessa caixa d'água, tá bom? Se você gostou do vídeo também Curte aí esse vídeo Obrigado